Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, queria começar o vídeo de hoje com aquele recadinho de sempre, me siga no Avante Palestra, o link tá aqui na descrição, tá no comentário também, pra você que não sabe, o Avante Palestra é um canal de Palmeiras meu, tá, onde eu faço algumas análises, trago algumas opiniões, é um conteúdo um pouco diferente aqui da TV Alviverde, ontem eu soltei uma análise interessante aí sobre Palmeiras e Flamengo, então dá uma passada lá, se inscreve no canal se você gosta do meu trabalho, queria agradecer também a galera que já tá por lá, a gente chegou a 10 mil inscritos, e crescendo, né, vamos lá, então se inscreve aí no Avante Palestra, beleza? Bom, ontem a gente soltou, soltou não, ontem a gente fez uma live aqui na TV Alviverde, pra quem assistiu viu que a gente falou sobre o marketing do Palmeiras, algumas questões sobre a Puma, algumas coisas aí que a gente acha que não tão legais, enfim, uma série de assuntos que vira e mexe estão pingando aí na mesa. E ontem também foi postado aqui na TV Alviverde um vídeo da Leila Pereira falando sobre as camisas e o preço das camisas da Puma, vai aparecer aqui no card se você não viu. E aí, rapaziada, ela fala nessa entrevista que tá conversando com a Puma pra eles tentarem chegar num valor mais em conta de alguma linha específica pra torcedor, fazer um negócio mais barato, mas que ela não sabe quanto ela vai conseguir reduzir e se esse valor vai ser acessível pra torcida, blá, blá, blá. Ou seja, pode ser que já já pinte uma nova linha torcedora aí, que vai ser um pouquinho mais barata, mas vai continuar caro. Pelo que ela falou, dá a entender isso. Mas ela termina a entrevista dizendo, ah, mas o Palmeiras fornece uma série de produtos licenciados, institucionais, pro torcedor, são produtos muito acessíveis e blá, blá, blá. Então eu tô aqui pra gente analisar esses produtos acessíveis que ela tá falando. Será que eles são acessíveis mesmo? Será que eles são legais? Será que o torcedor tem vontade de ter esse tipo de produto? Porque eu penso o seguinte, qual é a camisa que eterniza? É a camisa institucional escrito Palmeiras ou é a camisa de jogo que ganha títulos? Aquela que os jogadores usam, que os jogadores vestem, que os jogadores usam no momento de levantar as taças? Porque eu acho que o legal é você ter aquela, né? Todo mundo quer ter aquela, por mais que você goste de uma ou outra. Ah, gostei da Polo, ah, gostei de uma outra que é licenciada pelo Palmeiras. Eu tenho algumas licenciadas aqui que eu achei legais, mas que estão lá na última, na minha lista de preferência. Eu acho que o torcedor aqui é a camisa do jogo, a camisa que eterniza a conquista, que eterniza uma época, que eterniza um jogador de repente. É que você vai olhar pra aquela camisa e falar, puta, essa camisa é de 2020, aquela que a gente ganhou na Libertadores contra o Santos. Puta, essa aqui foi a que a gente ganhou na Libertadores contra o Flamengo, né? Eu acho que o torcedor anseia por esse produto. Mas vamos lá, vamos olhar as linhas institucionais aí, produtos licenciados pelo Palmeiras. Vamos entrar aqui no site da Palmeiras Store. Beleza, estamos aqui. Tá, acho que a gente deve vir aqui em linha torcedor. Linha torcedor. Ó, essa aqui é legal. Essas aqui, essas duas são licenciadas pela Liga Retro. Essa aqui, estilo leão, é bem legal, mas bem cara, né? 240 conto. Ah, aqui, olha que descontão. De 250 por 237. É bonita. Produto licenciado do Palmeiras. Feito pela Liga Retro, não tem número nas costas. É interessante, é bonita, mas 230 conto, 240 conto é quase uma camisa de jogo, né? Essa outra aqui eu tenho. Pra quem pergunta, inclusive, tá aqui, ó. Tá no site do Palmeiras. Tá aqui, o Palmeiras não divulga tão bem esse tipo de produto também, né? 140 eu acho que dá pra encarar. É uma camisa legal. Essa eu tenho, essa eu recomendo. Essa aqui é bacana. Já tá num preço mais atrativo. Ah, essas coisas da Puma, esquece. Calça feia pra diabo, 370 conto. Camisa azul com símbolo escrito Palmeiras aqui também, 270 conto. Outra da Liga Retro, só que agora verde. Liga Retro, ó. Aí você pode ver, tudo que tem Puma, cara. Essa camisa Goal, símbolo da Puma e do Palmeiras, 200 conto. Essa aqui também, 280 reais, ó. Tudo que tem Puma, esquece, esquece. Essas jaquetas aqui, pra mim, são feias pra diabo. Mas enfim, vamos ver camisa, né? Ela falou camisa, linha torcedor, camisetas. Olha, a gente vê que é um preço mais acessível em comparação a outras camisas, né? 80 reais, 60 reais é mais barato. Mas, cara, na boa. Você vai querer usar isso aqui, velho? Você vai querer usar? Olha o tamanho desse símbolo. Tipo, isso aqui é uma camisa qualquer que colaram o símbolo, velho. Você vai querer usar um negócio desse? Olha isso aqui, mano. Qual é o apelo dessa peça? Uma faixa branca escrito Palmeiras. Qual é o apelo disso aqui, velho? Pelo amor de Deus, mano. Não é porque é acessível que é legal que o torcedor quer e que o torcedor tem que se contentar. Se contentar com um puta trabalho porco desse, velho. Porco agora no sentido pejorativo da palavra? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Tipo, o torcedor, então, que não tem poder aquisitivo pra comprar uma camisa de jogo que tá custando 300 reais, ele tem que se contentar com essas coisas aqui, mano? Porque isso aqui é barato? Ah, isso aqui é 80 reais. O torcedor tem opção. Por que ele não compra 80 reais isso aqui? Essa aqui é ainda mais bonitinha, mas também eu não compraria, velho. Então, vocês estão vendo como falta uma visão de marketing no Palmeiras, cara? Como falta criatividade pra lançar produtos diferentes, pra lançar produtos bons e também divulgar os que eles lançam, né? Porque tem coisa legal aqui e as coisas legais não são divulgadas, né? Tô aqui vendo um outro negócio que eu sei que saiu da tela, só tô vendo se eu acho alguma coisa aqui diferente na linha torcedor. Acho que não vale a pena compartilhar aqui de novo, não. Não vale, deixa pra lá. Mas é isso, rapaziada. O que o Palmeiras lança de legal, ele não divulga. E as outras peças que ele tem mais em conta não são legais. Então, o que é legal não é divulgado e não tem um preço acessível, o que tem preço acessível não é legal e também não é divulgado. Então, é isso, velho. Cobrimos aqui alguns produtos que a Leila citou. Por mais que sejam mais acessíveis, eu não compraria nenhum desses. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever lá no Avante Palestra. Em breve, mais vídeos aqui pra gente debater jogo, né? Que é a coisa boa de falar. Quando a gente fala de Palmeiras, dentro do campo, cara, a gente não tem muito do que reclamar, não. A gente tem que... A gente tem muito mais motivos pra comemorar. O problema é que fora dele, o time não tem... A diretoria não tem acompanhado as conquistas que a gente vem tendo dentro do campo, né? Como, por exemplo, o Abel é uma enciclopédia de frases de efeito, né? Cabeça fria, coração quente. Como é que era aquela, não sei o que, aquela voz do talento, né? Uma série de ideias aí que podiam ser exploradas. A própria imagem do Abel poderia ser explorada em produtos, camisas e tudo mais. Bicicleta do Rony, né? Algumas coisas que a gente podia... Vitória em cima do São Paulo. Podia... Igual a Didas fez lá, que ela não deu nem pro cheiro em 2016. Algumas coisas podiam ser feitas, não são. Mas é isso, né? O marketing tá legal, as coisas estão acompanhando, né? O momento vencedor do time. E se você quiser coisas acessíveis, tem aí a 80 reais essas camisas maravilhosas. Tamo junto, um abraço. Valeu.